Na era da tecnologia e da informação, a humanidade se encontra diante de uma ameaça colossal oriunda do próprio Sol. Uma super tempestade solar prevista para ocorrer antes do esperado, em 2024. Professor Peter Becker, da Universidade George Mason, alerta que pode ser um apocalipse na internet. Essa iminente tempestade solar não representa apenas um fenômeno astronômico, mas um ponto crítico de interseção entre o avanço da tecnologia humana e as forças implacáveis da natureza. Conforme a internet foi amadurecendo, em um período de relativamente calmaria solar, a sociedade moderna acabou se fundindo à rede mundial de computadores. Agora enfrentamos um período de atividade solar intensa, um ciclo que desafia a nossa dependência digital. O ciclo solar 25, trazendo consigo uma super tempestade solar. Isso pode causar uma crise global jamais vista. A projeção iniciais apontavam para uma atividade solar intensa em julho de 2025. No entanto, os estudos recentes de Becker indicam que a fase mais intensa da tempestade pode ocorrer já no próximo ano. O fenômeno caracterizado pela injeção de massa coronal tem o potencial de desviar-se para o espaço. Contudo, se direcionado para a Terra, pode oferecer um breve aviso de 18 a 24 horas antes que as partículas solares atinjam nosso planeta e comecem a interferir no campo magnético terrestre. Essa interferência não se limita à internet. A rede elétrica, os cabos de fibra ótica, o sistema de navegação, o sistema de GPS, satélites e equipamentos de comunicação também incorrem o risco de sofrer danos significativos, que podem levar meses para serem reparados. O que acaba fazendo com que a gente coloque em xeque a resistência da nossa infraestrutura contra esse tipo de desastre. Enquanto essa super tempestade solar se aproxima, a vulnerabilidade de nossas redes tecnológicas fica cada vez mais evidente. A dependência humana da internet e de sistemas digitais acaba revelando uma fragilidade que a gente não contava. A nossa internet é uma rede que cresceu sob o manto do sol pacífico e pode acabar enfrentando um desastre extremamente perigoso. E a ameaça, como dizemos antes, não é somente a conectividade global, mas toda a infraestrutura que sustenta a vida moderna. A rede elétrica é essencial para a manutenção da vida cotidiana e dos negócios, enfrentando o risco de colapso, assim como o sistema de comunicação e navegação que se tornaram indispensáveis. Essa super tempestade solar se destataca como um teste definitivo para a gente preparar a nossa infraestrutura para uma futura destruição. Seria como uma preparação da humanidade para uma possível destruição da nossa própria tecnologia. E diante dessa gigantesca tempestade, a preparação se torna crucial. O governo, os cientistas e empresas de tecnologia estão mobilizados para desenvolver estratégias de mitigação para proteger nossa infraestrutura. A comunidade científica global intensifica seus esforços para monitorar e prever com precisão as atividades solares, visando fornecer avisos antecipados que possam salvar infraestruturas críticas. A ênfase acaba caindo sobre as melhorias do sistema de comunicação e energia. Investimentos de tecnologias, a prova de tempestades solares e redes de distribuição de energia mais robustas são discutidos. Além disso, a consciência pública sobre a dependência excessiva da tecnologia digital e a necessidade de soluções de backup para serviços essenciais são promovidos, e até mesmo sistemas de armazenamento que podem durar centenas de anos sem ser danificados pelas erupções solares. O que acaba sendo uma tragédia acaba voltando para uma inovação tecnológica única. Como podemos ver, a ameaça à raça humana sempre impulsa a humanidade a evoluir e criar novas tecnologias, estabelecendo um novo patamar e uma nova evolução para a humanidade. E à medida que a super tempestade solar se aproxima, a humanidade se encontra em um momento de reflexão. A crise é iminente e não é apenas um alerta sobre a nossa vulnerabilidade. Ela vai acontecer mais cedo do que imaginávamos. O legado desse momento desafiador pode ser uma sociedade mais resiliente e preparada, com um sistema robusto capaz de resistir às adversidades cósmicas. Só nos resta aguardar e torcer para que a nossa tecnologia resista a essa gigantesca tempestade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!